Bom, depois de dois voos perdidos, né, vários problemas, estou aqui embarcando para Catar para viver o maior sonho da minha vida profissional. Confesso a vocês que eu estou muito emocionada, porque esses dois últimos dias foram dias muito tensos. Pensei em desistir em vários momentos, mas eu estou aqui agora, vou embarcar, estou entrando no avião e vou embora, porque se Deus quiser, essa Copa promete. Gente, cheguei já, graças a Deus. Meu Deus, emoção, e estou aqui de mala e tudo, ó, no meio da rua, indo buscar a minha credencial, porque já aproveitar e buscar logo, né, e aí tem que andar muito, gente. Pelo amor de Deus, peguei o trem, metrô, na verdade, tudo aqui está funcionando. Então, se você apresentar o seu Rayacard, que é o visto que precisa para entrar no país, você usa o metrô de graça. E aí, o que eu fiz? Eu saí do aeroporto, fui para a estação do metrô, que é dentro do aeroporto, assim, sair da área, né, de desembarque. Fui para a área do metrô, peguei o metrô, tive que fazer uma baldeação, trocar, mas, assim, tudo muito simples, tudo muito tranquilo. E tem muita gente à disposição para poder ajudar, explicar, orientar. A organização é muito bizarra, assim, muito boa a organização. Acabei de entrar aqui para pegar a minha credencial. Está aqui, não posso mostrar muita coisa, porque tem códigos e etc. Mas eu não sei nem descrever a sensação, o sentimento de estar credenciada para uma Copa do Mundo. Minha primeira credencial de Copa do Mundo, se Deus quiser, vai ser a primeira de muitas. E, juro, gente, depois de tudo que eu passei, eu vou contar para vocês o que foi para chegar em Doha. Passamos uma semana tranquila, com muito conteúdo em Turim, mas a vinda para Doha foi emocionante. E eu vou contar tudo para vocês. Estou muito feliz, já chorei, mas prometi que não vou chorar mais, que agora é só felicidade e muito trabalho, óbvio. Mas muito, muito, muito emocionada por estar aqui, credenciada, poder trabalhar no maior evento do mundo esportivo. A gente sabe que a Copa do Mundo é o sonho e estar vivendo esse sonho é um absurdo para mim. E eu vou dividir tudo isso com vocês. Fala, galera! Vocês puderam acompanhar um pouquinho desse início de vídeo, né? A saga, e eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Vamos trazer também informação importante diretamente aqui da Copa do Mundo. Nome que está rolando, né? De um jogador que está disputando o Mundial das Seleções aqui no Catar. E nome envolvendo o Flamengo. E eu vou contar para vocês essa saga. Já estou no Catar, graças a Deus. E eu quero também deixar aqui uma mensagem especial para a minha chefe, Isabelle, também, a minha xará. É porque isso daqui não estaria acontecendo se não fosse por ela e pelo paparazzo também. Mas ela é especial porque, olha, gente, essa saga vocês vão me entender. E ela me acompanhou o tempo todo. E o resultado está aqui, ó. Eu não posso mostrar muito para vocês. Mas está aqui, credencial. Minha primeira credencial de Copa do Mundo. E eu vou explicar para vocês um pouquinho o que rolou, né? Eu acabei perdendo dois treinos da seleção. O que aconteceu? No sábado, eu peguei um trem de Roma, de Turim para Roma, justamente para pegar o avião para Doha. Já era para eu ter chegado aqui em Doha desde sábado. Sábado de madrugada. No entanto, não aconteceu. Eu não sei se realmente teve um problema nessa questão da Turkish Airlines. Inclusive, tomem muito cuidado na hora de comprar passagens com a Turkish Airlines. Porque eles não têm boa vontade para ajudar. E o meu nome estava errado no bilhete. Estava Isabelle Xavier Belli. Não tinha o meu segundo nome. O meu último nome, na verdade. Que é um nome até que eu uso para trabalho, que é o Costa. E aí, galera, simplesmente eles não me deixaram embarcar, porque o meu nome estava errado. Uma coisa que eles poderiam fazer apenas ali, editando o meu nome no bilhete, eles não deixaram eu embarcar. E aí, conseguimos cancelar a passagem antes. Graças a Deus, a gente conseguiu cancelar a passagem antes do voo e do check-in terminar. Quando eu percebi que eles não iam realmente me deixar embarcar, eu consegui cancelar a passagem antes. A gente conseguiu. E aí, a Belli, minha chefe, comprou uma outra passagem pela Qatar Air Race. Mas, que chegaria inclusive no domingo, dia 20. Só que ela comprou, ela acabou, na loucura, porque foi um dia muito estressante para a gente. Ela acabou comprando para 20 de dezembro e não 20 de novembro. E aí, eu fui para um hotel, dormi no outro dia, acordei, fui para o aeroporto. Quando cheguei no aeroporto, na hora do check-in, conferiram todos os meus documentos, tudo certinho. Na hora do check-in, o que aconteceu? A mulher falou, olha, eu não estou achando só reserva. Quando ela pegou o e-mail, ela falou, vocês compraram para dia 20 de dezembro. Fomos nós, mais uma vez, né? Cancelar a passagem e comprar outra. E aí, hoje, eu embarquei, graças a Deus, foi uma emoção muito grande. Chegar aqui foi uma emoção muito grande. Só a gente sabe, né, como foi, como a gente lutou para estar aqui, como foi corrido. E eu prometo para vocês que vai vir muito conteúdo bom, tá? Não é conteúdo meia boca, não. É conteúdo bom. Vocês têm acompanhado, a semana em Turim foi uma semana bem movimentada. Vocês têm acompanhado tudo. E agora, aqui no Qatar, a gente vai trazer muito conteúdo para vocês. A gente quer fazer muitos ao vivos, trazendo informações, não só aqui da Copa, mas do Flamengo também. Porque a gente sabe que o nosso público maior é o público do Flamengo. E a gente nunca vai deixar isso para trás. Mas a gente também está com a oportunidade de fazer um conteúdo muito bacana para vocês. E eu prometo para vocês que a gente vai trazer. Graças a Deus está tudo certo, né? E agradecer também a todo mundo que se preocupou, todo mundo que, de alguma forma, mandou uma mensagem, né? Algumas poucas pessoas estavam sabendo, a gente não queria falar muito, né? Eu até entrei ao vivo com o Papa, a gente explicou mais ou menos o que aconteceu. Mas agora eu estou trazendo para vocês o que realmente aconteceu, né? Já era para eu estar aqui desde sábado, mas a Turkish não me deixou embarcar, arrumaram um problema, arrumaram uma confusão. Não me ajudaram também, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e estamos aqui. Amanhã tem muito conteúdo para a gente trazer para vocês. Tem uma diferença de fuso horário de seis horas. Então aqui já são dez e vinte e seis da noite. Estou gravando esse vídeo contando para vocês o meu relato. Mas eu vou trazer conteúdo de qualquer forma. E olha só. Inclusive, eu já começo trazendo a informação que o Luiz Roberto, narrador da Rede Globo, trouxe, inclusive, durante a transmissão, né? De um dos Jogos da Copa do Mundo, ele trouxe essa informação. O Papa, sagaz do jeito que é, falou, prestou atenção no que o Luiz Roberto falou sobre o... O Preciado, né? Vocês acompanharam, né? O que o Paparazzo até tinha falado e muitos torcedores, inclusive, comentando sobre o Preciado, que é um jogador que o Flamengo poderia olhar. E hoje o Luiz Roberto soltou a informação no pré-jogo de Senegal e Holanda que o Flamengo está interessado na contratação do Preciado. E o Luiz Roberto, no post, comentou, falando, me deu moral, info de bastidores dos equatorianos. Vocês gostam? E aí o Papa respondeu, excelente nome. Muitos torcedores, inclusive, falando, né? Do Preciado e o Luiz Roberto trouxe essa informação diretamente aqui do Catar no pré-jogo de Senegal e Holanda, gente. Então, está aí a informação para a gente trazer para vocês. O Flamengo está aproveitando essa Copa do Mundo e vendo também talentos, né? A gente sabe que vários jogadores podem surgir, vários atletas podem surgir nessa mesa de negociação do Flamengo. E o Luiz Roberto trazendo uma informação importantíssima para vocês. Falar também, né? O Brasil estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira, às quatro horas da tarde. E os nossos jogadores Everton Ribeiro e Pedro estarão, né? No banco de reservas ou, quem sabe, no time titular. O Tite, para explicar para vocês, hoje foi o último treino que os jornalistas puderam acompanhar. Amanhã, treino fechado, os jornalistas não vão poder acompanhar, a gente não vai poder trazer imagens, porque na quinta-feira o Brasil joga e o Tite tem esses dois treinos para poder montar a equipe. Ele ainda não montou a formação que ele vai começar o jogo na quinta-feira, tá? Ele ainda não montou. Mas, a gente sabe, pelo que eu estou acompanhando, apurando de informação, a gente está com uma mínima noção de que o Richarlison, isso é mais do que óbvio, até porque nos amistosos mesmo, ele já era o titular. E o que a gente vai lendo também do Tite é que realmente o Richarlison está na frente dos outros jogadores que competem pela posição junto com o atacante, né? Então, acho que a chance do Pedro vir como titular nesse jogo é uma chance baixa demais, tendo em vista que o Richarlison está na frente. Mas, a gente está acompanhando, né, toda essa movimentação também dos nossos jogadores aqui na seleção brasileira. Informação também para a gente trazer para vocês, de acordo com o jornalista Tiago Fernandes, da Band Minas TV, em meio à indefinição de Dorival Júnior, o Flamengo fez uma consulta ao Eduardo Cudê. O argentino tentou entender a situação, mas acabou dizendo não ao mais querido e preferiu o Atlético Mineiro. E aí, a gente está vendo também essa situação do Dorival se tornando uma novela, né? Porque eles estavam conversando pela renovação, estão conversando pela renovação, só que vão surgindo nomes que o Flamengo consultou, que o Flamengo já mira caso o Dorival realmente não continue, possa receber esse convite da seleção. E aí, já começa também a ficar uma coisa chata e começa já a virar uma novela. Essa foi a informação do Tiago Fernandes, que o Flamengo fez uma consulta ao Eduardo Cudê, mas ele já disse, né, sim, ao Atlético Mineiro. O presidente da CBF ontem, durante o treino, disse que eles só vão resolver essa pauta comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo, porque o foco está todo no Mundial aqui, que está sendo disputado no Catar. Bom, mais tarde eu volto com mais notícias e mais informação para vocês. Um beijo e até mais!